Opa, boa tarde! Tudo certo por aí? Espero que sim! Sejam bem-vindos ao Jogo Aberto SC desta quarta-feira, dia 24 de maio de 2023. Estamos ao vivo para todo o estado de Santa Catarina. Sem perder tempo, aumente o volume e vem com a gente, porque o Jogo Aberto SC está só começando. Havaí perde para o novo Horizontino fora de casa e fica a um ponto da zona de rebaixamento. O Chapecoense encara o Guarani em Campinas nesta quarta-feira, em busca de recuperação na tabela. Criciúma chega para a oitava rodada com a meta bem definida, G4 da Série B. Ele está disputando a Copa Libertadores de futsal e está indo bem demais, hein? É líder do grupo B com sete pontos e está invicto. Em três jogos, foram duas vitórias e um empate em 2x2, conquistado nesta terça-feira contra o Barracas. Central, o time argentino saiu na frente com gols de Russo e Ramírez, mas Éder Lima garantiu o empate para o Tricolor ao marcar duas vezes. Agora o Jack espera os resultados dos próximos jogos para saber o adversário nas quartas de final, que começa, sabe quando? Amanhã. Vamos lá! O Havaí não conseguiu vencer fora de casa, amargou mais uma derrota, dessa vez para o novo Horizontino. E agora o Leão vê a zona de rebaixamento, ó, ficar mais próxima. O Jorjão recebeu na noite fria de terça-feira o duelo do Tigre do interior paulista e o Leão de Santa Catarina. O novo Horizontino entrou em campo determinado a manter a boa fase na temporada e vencer em casa. No primeiro tempo, o Tigre foi para o ataque e tentou balançar a rede várias vezes. O goleiro do Leão fez algumas defesas, mas o time criou poucas oportunidades. A equipe de Santa Catarina chegou perto de marcar neste lance. Final do primeiro tempo, 0 a 0. No segundo tempo, em cobrança de pênalti, Marlon chutou forte e marcou o primeiro para os donos da casa, 1 a 0 no Horizontino. Em seguida, os dois times fizeram substituições. O Havaí perdeu essa chance de igualar. Rômulo, que entrou no jogo no primeiro tempo, fez esse golaço e ampliou a diferença no finalzinho do segundo tempo. 2 a 0 no Horizontino. Com a vitória, o novo Horizontino alcança os 14 pontos e fica em quinto lugar na tabela. O próximo jogo do Tigre será contra o Ceará, em Fortaleza. Já o Havaí continua a um ponto da zona de rebaixamento. Estamos trabalhando hoje e foi um jogo raro, diferente. Lastimosamente, não conseguimos o que queríamos. Acredito nesse time, acredito que com o passar do tempo também melhoremos todo o elenco e podamos brigar. Mas, à medida que vão acontecendo os jogos, se faz mais difícil porque vão passando as rodadas e temos que mostrar uma melhoria, especialmente em ganhar os jogos. Tivemos nossas oportunidades, eles tiveram as deles, mas, a partir desse momento, o nosso erro deu ali uma queda de rendimento. Isso não pode acontecer. A gente sabe que cada erro é fatal nesse campeonato. Então, a gente tem que trabalhar para melhorar esse nosso desempenho. E a rodada da Série B não para, hein? Hoje, tem mais dois catarinenses em campo. Às 9h15 da noite, o Guarani enfrenta a Chapecoense no estádio Brinco de Ouro da Princesa, lá em Campinas. E, às 9h30, Criciúma recebe no Heriberto Wilson o Esporte Recife, do Wagner Love, é? E, daqui a pouco, a gente traz os detalhes desses confrontos. Olha, fazia tempo que o Figueirense não vencia de virada. E, depois do último sábado, essa baita vitória do Scarpelli deu uma confiança a mais para o elenco alvinegro. Série C. O Figueirense está no seu terceiro ano seguido, disputando a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. A gente, como torcedor do Figueirense, a gente sempre quer o melhor para o nosso time, né? No primeiro ano, em 2021, quando a primeira fase ainda era disputada em grupos, o alvinegro não conseguiu a classificação. Já no ano seguinte, em 2022, a volta para a segunda divisão ficou pertinho. Faltou apenas um golzinho. É, mas nos três anos em que o Figueirense esteve disputando a Série C, essa temporada é que está tendo o começo mais favorável. Em 2021 e 2022, nos quatro primeiros jogos, o alvinegro somou apenas cinco pontos, com uma vitória e dois empates. Agora, já são dois triunfos e um empate, somando sete pontos nas quatro primeiras rodadas. E eu acredito, só acredito que a gente sobe, sim. Tem que acreditar sempre, né? Tem que estar sempre acreditando. E trabalhar para isso, né? Para conseguir o acesso. O foco do elenco alvinegro é melhorar esses números. E o time comandado pelo técnico Roberto Fonseca está confiante, principalmente depois de ter ganhado na última rodada. E foi uma cria da base alvinegra o responsável pelo gol da vitória e da virada. Se você entra e faltam cinco minutos, você tem que fazer o seu melhor. Eu penso assim, eu entrei, fiz o meu melhor, a bola do jogo sobrou ali e fui feliz. Marcar o gol da vitória. Vitória importante, porque nos colocou no G8, na zona de classificação. Com o triunfo, o Figueirense subiu na tabela. Agora está na sexta posição, com sete pontos somados. Mas o torcedor ainda tem um pedido. Precisa reforçar, né? Se quiser algo... Se quiser realmente subir, precisa reforçar. E a diretoria, atendeu? Para reforçar a equipe, tem novidade no Figueira. João Pedro, o barba, volante, que já chegou com os objetivos alinhado com o clube e até fazendo promessa. É isso mesmo? Nunca mais fiz a barba. Nunca mais tirei. Não vai rolar nenhuma promessa? Não vai tirar as casas bem bastante? Cara, é de se pensar, meu. Acho que vale a pena a reflexão. A gente tem os objetivos bem claros. E acho que é um passo de cada vez, né? Primeiro buscar o acesso, depois pensar em coisas maiores, pensar em título. O volante já poderá fazer a sua estreia no próximo domingo, diante da torcida. Figueira encara o Botafogo da Paraíba às 4h30 da tarde no Orlando Scarpelli. A torcida espera sair com mais três pontos na tabela. E o elenco alvinegro quer cumprir a expectativa do torcedor. Em casa, é obrigação nossa ganhar, vencer diante da nossa torcida. E vamos fazer o possível para sair com os três pontos. Rapaz, me identifiquei com esse barba aí, hein? É volante, a barba, não sei por que eu me identifiquei. Ei, intervalo no jogo aberto. Esse é o tempo de tomar uma agulha e a gente já volta, tá? Vamos falar do oeste catarinense. A Chapecoense joga hoje fora de casa, vai reencontrar o ex-técnico e precisa somar os três pontos para compensar, sabe o quê? A derrota na rodada passada. Hoje é dia de Chapecoense em campo. A missão é se recuperar da derrota em casa na rodada passada contra o Juventude. Ninguém gosta de perder, é ruim para nós, é ruim para o clube, para o nosso torcedor. E nós já, o bom do futebol é que ele nos dá oportunidade. E a Chape tem essa oportunidade hoje. A meta é compensar fora de casa os três pontos perdidos na Arena Condá na última rodada. Por isso, contra o Guarani, apenas um resultado interessa para a equipe Alviverde. A motivação é total, a confiança é total. E a gente sabe da responsabilidade que a gente tem. E a gente vai fora de casa buscar esses três pontos que a gente acabou perdendo dentro de casa. Em sete jogos, a Chape venceu apenas duas partidas. Tem dois empates e três derrotas. Somou oito pontos e ainda não conseguiu se estabilizar na segundona. Ainda oscila na competição. E o sinal de alerta está ligado, porque o time comandado por Argel Fux está a apenas dois pontos da zona de rebaixamento. Que a gente consiga, no conjunto todo da obra, cessar esses erros e que a gente consiga obter os resultados. O confronto de hoje é contra o Guarani, que briga por uma vaga no G4. E jogando em casa, tem 100% de aproveitamento. Nos três jogos como mandante, o Bugri venceu os três e conquistou os nove pontos. Além disso, a partida marca o reencontro entre a Chapecoense e Bruno Pivete, que comandou a equipe neste ano até o primeiro jogo das quartas de final do Catarinense, onde foi demitido após perder fora de casa para o Barra. A gente sabe o profissional que o Bruno é, esteve com a gente aqui no início da temporada. Sabemos a maneira dele trabalhar. Mas a questão hoje é a gente focar no nosso trabalho. E a gente vai colocar o nosso jogo lá contra o Guarani. O mais importante agora é a gente ir em busca desses três pontos fora de casa. E para a partida de hoje, o técnico Argel Fux vai ter que fazer mudanças. O lateral direito, Felipe Albuquerque, teve diagnosticado uma lesão na panturrilha esquerda e não viajou com a equipe. Já o volante, Pablo Siles, volta de suspensão e está disponível. A bola entre Guarani e Chapecoense rola hoje às 9h15 da noite no estádio Brinco de Ouro. O Chape vai ter trabalho lá, hein? E hoje tem Criciúma e Esporte Recife. Será a briga entre o Tigre e o Leão do Norte, como é conhecido o esporte. O Tigre precisa mostrar as garras para se recuperar da derrota também na última rodada. Três pontos separam o Criciúma do Esporte Recife na tabela da Série B. O Tigre chega para a oitava rodada com apenas uma derrota em sete jogos. Na noite desta quarta-feira, o time comandado por Cláudio Tencati terá a oportunidade de vencer novamente. A última vitória foi a dois jogos. O foco nosso maior com certeza é estar sempre pontuando. Por ser uma competição muito difícil e competitiva, então tem que estar sempre pontuando. Acredito que nossa equipe é muito madura, sabemos do que precisamos melhorar. Então estamos bem focados para conseguir mais um resultado dentro de casa. O Esporte Recife briga pela parte de cima da tabela. A meta é o G4. O Leão do Norte ainda não venceu como visitante na Série B. O principal destaque do time, o Wagner Love, sabe que a chapa é quente no Heriberto Wilson. É, e bater no Tigre diante da torcida carvoeira não é mole. Criciúma jogando dentro da sua casa, uma equipe muito forte, a gente sabe disso. Lógico que a gente tem que tentar fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. E ir lá e jogar, tentar jogar de igual para igual e tentar conquistar os pontos. Criciúma e Esporte Recife se enfrentam às nove e meia da noite desta quarta-feira no estádio Heriberto Wilson. Ih, Wagner Love, sai para lá. Só Love, só Love, só Love para lá. Ei, jogo aberto SC termina por aqui. Te espero amanhã meio de 30. E fique agora com a Graziane Ubialli no SC Acontece. E amanhã meio de 30 estaremos aqui de volta, tá? Tchau. Tchau.